Amor O quanto que eu te adoro Em minhas horas amargas Lamento, suspiro e choro Eu choro por te querer amor Eu choro porque te amo Meu coração não resiste a dor Por isso é que eu reclamo Se um dia eu conseguir Conquistar teu coração Então viverei feliz Na mais doce união Porém se eu te perder Sei que vou morrer de dor E tu serás criminosa Se eu morrer por teu amor Eu choro por te querer amor Eu choro porque te amo Meu coração não resiste a dor Por isso é que eu reclamo Meu coração não resiste a dor Minha, 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 minha e miro O que é isso?